E aí galera, beleza? Nerdstone Bruxa aqui e hoje, mano, a gente vai fazer loucura. Pra começar, já vou abrir aqui a galera, véi, porque aqui a gente vai fazer uma minissérie imitando alguns youtubers, não imitando a voz, mas imitando o estilo de vídeo de alguns e eu quero ver quem que vai adivinhar. Então vamos lá. Vamos nessa! Então vamos lá, senhoras e senhores, porque hoje a gente vai construir aqui uma cidade nesse plot, é isso mesmo. Já vou dar um áudio aqui pra geral, já tá valendo. Mano, isso tá muito ligeiro, até fiquei com medo agora. Principalmente porque a maioria dos caras não tá construindo, tão grefando tudo. Pra começar, véi, eu acho que a nossa cidade tá precisando de uma coisa, véi. Tá precisando de um presidente pra botar ordem aqui na casa. Mas a dúvida é, quem que vai ser o nosso presidente? Mas peraí, quem precisa de um presidente, quando você tem um rei... É a verdade, não minto. Atenção, atenção. Névoa oculta. A partir desse momento, eu te encarrego pra botar ordem na minha cidade. E acho que você vai ter um pouquinho de trabalho. Aqui é assim, cada um faz a sua casa, cada um faz a sua moradia e o presidente ali, o rei, seja lá o que ele... Seja lá o que ele for, mano, não importa. Ele é o responsável por coletar os impostos, matar os ladrões e construir avenidas aqui e interligar tudo. Os caras já tão lá no... chegando no sol, véi. Tem gente que duvida até hoje que a NASA chegou na lua, véi. Os caras tão chegando no sol e tão apostando corrida pra ver quem chega primeiro. O que que eu faço com um cara desses? Nada. A primeira vez vai ser só um aviso. Vamos deletar tudo aqui. E... adeus. Mano, tá difícil aqui. Eu deleto dois caras e eu tenho mais cinco subindo. É impressionante. Mas enfim, cadê o nosso rei, véi? Névoa oculta, cara. Você precisa botar ordem na casa. Primeira regra. Adorar redstone todas as manhãs do domingo. Por sinal, hoje é domingo, mano. Estou gravando aqui justamente no dia do Halloween. E se o rei mandou, todo mundo vai ter que adorar a redstone. Não, redstone não. A redstone. O cara não quebrou a redstone. Temos o primeiro ladrão. O primeiro meliante do nosso reino. Que por sinal, tem vários, né? Mas esse aqui, ele quebrou a redstone, cara. Isso aqui é um crime gravíssimo, mano. Para tudo. Eu congelei a cidade com barreira. Ou seja, ninguém mais pode construir. Ninguém mais pode se mexer. Tá todo mundo congelado. Ou melhor, eu poderia botar muito bem gelo. Só que os caras vão quebrar o gelo e vai dar merda. Mas vocês entenderam a referência. Tá todo mundo parado. Ninguém constrói. Ninguém se mexe. Eu quero achar o nosso meliante. É onde que ele se escondeu. Pera aí, mano. A nossa cidade está congelada. Tive que ativar aqui o game mod de trades. Para a gente achar esse cara. Tem gente fazendo aqui embaixo. Casinha escondida. Mas não é ele. Não é ele. Eu quero achar o... Cadê o... Até esqueci o nick do maluco. Aqui. Já liberei a construção de novo. Acha ele. Gorila Crush, mano. Você nem imagina que eu tô aqui. Mas eu tô te vendo. A cidade inteira está vendo o seu crime. Então, pra começar. Eu mandei. Ninguém mais nem menos. Que todo mundo prender esse cara. E eu nem sei porque eu tava procurando ele. Sendo que eu tenho barra TP. E aqui está ele, véi. O nosso meliante. Está lá no topo. E ele está em fuga, véi. Ele sabe que todo mundo tá atrás dele. Principalmente o rei. Cadê o rei? TP, névo. O que será que o rei está aprontando? O nosso rei... A segunda regra. Manter a loja com estoque. Como assim? Tô entendendo nada. Será que por obsequio o senhor poderia me explicar melhor? Quê? Traparam o rei, véi. Traparam o rei aqui. Acho que estão protegendo ele. Não sei. Mas eu quero saber... Cadê o gorila? Já traparam ele? Não, o cara tá livre, velho. O cara tá livre. Ele tá grifando tudo. Eu quero saber quem que vai prender o gorila. Aqui na nossa cidade, o PVP é desativado. Ou seja, ninguém pode matar ninguém. Isso é pelo bem da paz. Só que o gorila violou a primeira regra do rei. E ele deve ser punido. Os caras não conseguem trapar nem com o PVP desativado, velho. Eu vou ter que fazer isso. Se você quer um trabalho bem feito... Faça você mesmo. Gorila, você está oficialmente preso. Em nome da nossa cidade e ainda sem nome. Você só pode sair com uma condição. Se você conseguir quebrar a sua prisão de obsídia. Mas aí que tá. Eu vou pegar a sua belíssima picareta eficiência 4. E eu vou encantar ela pra você. Eu vou te ajudar. Eu vou colocar a eficiência 100. Só que... Negativa. O cara vai ter que quebrar a obsídia com uma picareta eficiência menos 100. E pra te ajudar, eu ainda vou dar um efeito de cansaço. Toma aqui tua picareta de volta. E boa sorte. E se não bastasse já o sofrimento que ele tava tendo ali, a galera também não perdoa, velho. E o pessoal ficar repondo os blocos pra ele não sair. É isso mesmo. Torturem esse cara, velho. Ele desrespeitou o nosso rei que por sinal, nem sei onde ele tá. Mano, a cidade aqui tá uma bagunça, cara. Que que é isso? Tem uma casa pela metade? E o resto é tudo... Torre. E banner. Mais torre. Pepino! E só, velho. Parece que o nosso rei aqui... Opa, ele contratou alguns seguranças. E tão ajudando a construir aqui a mansão imperial. Só que o problema... É que a terceira regra dele... Paz. Essa é uma regra meio óbvia. Porque não tem como a paz ser violada. Aqui não tem pvp por padrão. Mesmo que eu quisesse, não dá pra ativar o pvp nos plot. E nem dar give all de item pra rapaziada ali. Porque a gente está em um servidor. Não é algo que vai ser resetado. E eu não posso estragar a economia. Nem fazer players perderem itens. Carbacalquinho! Mas uma coisa eu posso fazer. Eu posso dar uma chance pro nosso rei. Que convenhamos. Enquanto ele não estava em pleno governo. Isso aqui ficou... Então a gente vai fazer uma coisa. Tudo que estiver acima da casa do nosso rei. Vai ser deletado. Porque nada pode estar acima do rei. Isso aí devia ser a quarta regra do jogo. O rei tem que estar acima de todos. E qualquer um que tentar violar essa regra. Vai sofrer. Não adianta. Não adianta insistir. Chega de torre. Você tem que construir uma cidade. Uma cidade bonita e de verdade. Bora! Eu mudei o arpa aqui pra dentro. Pra que todos tenham acesso. E possam ler as regras. Possam ver o nosso rei. E respeitá-lo. Tem alguém aqui que parece que não entendeu muito bem. E temos um nick. Ele se chama Nop. O nosso segundo criminoso. Eu poderia muito bem dar barra plot dele. Nop. Pronto. Problema resolvido. Ele não vai mais incomodar. Mas qual que seria a graça? Nenhuma. Então o que a gente vai fazer? Eu convoco vocês dois aqui em cima para um duelo. Se você vencer. Tu ganha o reinado dele. Mas se tu perder. Você vai ser panido eternamente do servidor. Justo. Então vamos nessa. Vamos nessa. E como ambos aqui são pelecos de plantão. Eu vou dropar os itens. Só que a regra é a seguinte. Não tem regra. Ou seja. Quem pegar mais 7. Pegou. Quem pegar mais cap. Pegou. Quem pegar a melhor espada. Pegou. Então sejam rápidos homens. Porque quem vencer esse x1. Vai governar a nossa cidade. Ou vai ser banido. Por toda a eternidade. Dropei aqui os itens. Boa sorte para vocês. O Nevoa. Coitado. Diz que não pegou nada. E tá lá meus amigos. Estamos aqui ao vivo. Acompanhando o x1 do Nevoa. Contra. Nop. Parece que temos um golpe de estado. Nop. Acaba de tomar a posse do trono do nosso reino. Velho. Ele pegou nenhuma armadura. Foi com 7. Bosta. Full Ferro. Só que pelo jeito. Ele pegou as duas espadas. E a agressividade. Nesse caso. Venceu. Então. RIP. F. Todo mundo digitando F aí. Para o nosso rei. Porque a partir de agora. Nop. Vai governar. Essa cidade. E olha. Meus amigos. Acho que essa foi a melhor punição. Que ele tava precisando. Sério. Me parece. Que essa cidade. Não tem mais jeito. Olha só pra isso. Mais torre. Não importa quantas vezes eu deleto. Os caras fazem torre. E fazem torre. De novo. Aí você vem aqui pra baixo. O que que você enxerga? Algum tipo de arte. Abstrata. Possivelmente. Parte da rua deletada. Porque eu não sei usar o word digit. Aí você vem aqui. Ativa Game Mod 3. E vamos ver. Dentro da terra. O que que você acha? A salvação. Meus amigos. Quando tudo parecia estar perdido. Um carinha foi esperto o suficiente. Pra se esconder. E fazer um abrigo subterrâneo. Extremamente bonito. Com direito. A videogame. DZNZ Skills. Meus parabéns cara. Se isso fosse uma competição. Você venceu. Mas não é. Então. Fica só com os meus parabéns mesmo. E com essa belíssima mensagem. Que quando tudo estiver perdido. Ainda existe esperança. Eu finalizo o vídeo de hoje. Se você descobriu. Qual youtuber. Faz isso. Que eu tenho certeza que você descobriu. Ou pelo menos a maioria aí. Comenta. Comenta também. Quais youtubers. Vocês querem que eu imite. Que eu. Faça. Aqui dentro do servidor. E também não se esquece. De comentar. Qualquer coisa. Comenta qualquer coisa. Só pra aparecer. Aí no próximo vídeo. Porque a gente tá mostrando. No comentário por vídeo. E é isso mano. Não se esquece. De deixar o like. E é nóis. Muito obrigado por você. Que assistiu até o final. E valeu. Falou nais. Tchau. Tchau.